Olá amigos do site da Band News FM Rio de Janeiro, depois da abrupta queda dos mercados aqui nos Estados Unidos na sessão de ontem, hoje foi dia de recuperação progressiva desde o início da manhã nos dois mercados. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz ter boas expectativas de fechar um acordo comercial com a China, mas caso não consiga haverá aquela tarifação sobre 267 bilhões de dólares em produtos chineses. Nossa opinião é que deve haver sim um acordo entre os dois países, principalmente depois de passadas eleições nos Estados Unidos do próximo dia 6 de novembro. Não exatamente no encontro entre Donald Trump e Xi Jinping por ocasião da reunião do G20, mas certamente algum acordo pode sair. Aqui soou como música declarações do futuro super-ministro Paulo Guedes da economia sobre propor um projeto de Banco Central Independente e antecipar itens da reforma da Previdência para votação ainda no ano de 2018. Disse também que não vai fazer abertura abrupta da economia e vender reservas cambiais somente em épocas de crise. Na parte da tarde andou abordando questões polêmicas sobre o comércio com a Argentina e também sobre os industriais brasileiros. Tivemos na Itália a Comissão Europeia que pediu explicações sobre dados de endividamento do país e esses dados, segundo os italianos, serão entregues no próximo dia 13 de novembro. A Comissão Europeia entende que o plano fiscal e risco de PIB fraco inviabiliza a queda da relação dívida-PIB. Resumo do dia, a Bovespa fechou bem próxima da máxima, cerca de 100 pontos abaixo da máxima, alta de 3,65%, o índice em 86.885 pontos. O Dow Jones também se recuperou forte, alta de 1,77% e por aqui o dólar encerrou em queda de 0,26%, moeda americana cotada a R$ 3,69. Amanhã, dia de agenda cheia por aqui, fluxo cambial, decisão do Copom sobre política monetária que não deve levar a juros e nos Estados Unidos, criação de vagas no setor privado em outubro, a pesquisa DP, estoque de petróleo na semana e ainda o índice de atividade de Chicago. Mas isso é papo para a gente bater amanhã. Boa noite a todos e até lá. A Band News FM está em todas as redes. Não deixe de se inscrever e seguir nossos canais.